Reviravolta, virou caso de polícia, homem que roubou o celular de Sula Miranda enquanto a cantora fazia uma gravação na Zona Oeste de São Paulo, você lembra, a gente mostrou aqui, ele foi preso, isso, pra você ter uma ideia, ele foi preso lá em São Paulo, numa pensão lá da capital paulista. O local já é conhecido da polícia, pra você ter uma ideia, por abrigar criminosos. Bora só conferir os detalhes dessa informação toda, desse babado, na reportagem de Rafael Ferraz. Veja só.